Música Presidente da República continua a visita a trabalho para a Malásia. Música Afunha a visita a Estado para a Singapur durante Lourão Lima, se o Estado se continua a visita a trabalho para a Malásia, tamba reta o convite do Supremo-Ministro Malásia, Anwar Ibrahim. Ramos Horta aceitou ir a Malásia e a Lourão Souraes-Nida foi em dezembro. Não se assomá-lo o primeiro-ministro Malásia, segundo a Lourão Souraes-Nruané. Não mostrou o membro do governo Balon, não Ikusliu se assomá-lo o Louraibot, Malásia, Abdullah Baham. Calam ao colia o primeiro-ministro Malásia, Anwar Ibrahim, que considera amigo, colega, que não lhe olham, conhece a minha família, e eu tenho aqui a Singapura. Eu fui que se o posse oficial, ou seja, em Lyraibot, Malásia, também antes de eu sair o se dele, Timor-Leste, lá ia tempo para organizar a visita do Estado, Antes que era o processo e a formação do governo, o governo se formou completo na Malásia. O presidente da República atuou durante a Malásia, Mosfua, apoio Makaswa Timor-Leste e inclui a decisão Timor-Leste. Também é líder órgão soberano da Huluk, a carácter consolida na fraternização entre Timor-Leste e Malásia. Desde o tempo do Mahatir, o tempo do Interfet, a etnia e a Sira sempre apoiam. E o importante é ter a decisão de aumentar a relação com a Malásia. Não é o russo e visita o trabalho em Mosfua, o estado e o russo apoiam para a Malásia onde imobiliza o investidor Sira a tomar investimento e ir a Timor-Leste. O estado e a visita em Malásia, informou o novo presidente do Parlamento Nacional, o SEF e o governo Timor-Leste. Enquanto o turismo é em Bemaquia, o estado e o setor falam ir a Timor-Leste e a quarta semana em. Aderes Mendes, Jemen.